Música Quem muito fala tá querendo decorar Cuidado com que fala a língua de tamaduá Não brinca com fogo, você pode se queimar Não pode como andinga, não carrega pra tuar Quem muito fala tá querendo decorar Cuidado com que fala a língua de tamaduá Não brinca com fogo, você pode se queimar Quem não pode como andinga, não carrega pra tuar De onde eu vim, minha palavra tem o peso É por isso mesmo que eu penso antes de dizer E você acha que ninguém tá reparando Mas todo mundo sabe do seu proceder Boca fechada, não entra mosca Eu já cansei de te avisar Eu quero é festa, dança forró A vida alheia deixa pra lá Boca fechada, não entra mosca Eu já cansei de te avisar Eu quero é festa, dança forró A vida alheia deixa pra lá Quem muito fala tá querendo decorar Cuidado com que fala a língua de tamaduá Não brinca com fogo, você pode se queimar Quem não pode como andinga, não carrega pra tuar Quem muito fala tá querendo decorar Cuidado com que fala a língua de tamaduá Não brinca com fogo, você pode se queimar Quem não pode como andinga, não carrega pra tuar De onde eu vim, minha palavra tem um peso É por isso mesmo que eu penso antes de dizer E você acha que ninguém tá reparando Mas todo mundo sabe do seu proceder Alô Severina, para o som aí, tá rolando uma treta aí Oh, por favor, respeita as mulheres Chama papai, segue o bairro Boca fechada, não entra mosca Eu já cansei de te avisar Eu quero é festa, dança, forró A vida alheia deixa pra lá Boca fechada, não entra mosca Eu já cansei de te avisar Eu quero é festa, dança, forró A vida alheia deixa pra lá Boca fechada, não entra mosca 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 Boca fechada, não entra mosca